Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Em mim eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra viver o ano certo Vamos para a praia tomar dó de religião Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção Eu faço e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto e dizem que posso ser da cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Barra tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz Tem como botar, tem jogo, como é que ela lá? Se você topa hoje, vira minha vaqueira Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, não fora nele Vai expulsando ele logo no coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, não fora nele, vai expulsando ele logo no coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Quantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Barra tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, não fora nele Vai expulsando ele logo no coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete o bloco nele, não fora nele Vai expulsando ele logo no coração DJ Pedro Mix O garoto top show das produções E você topa hoje, vira minha vaqueira É isso aí E aí